Eu preferi fazer o vestibular próprio, né, do CDERJ, enfim, não tinha por que fazer o Enem de novo, e, enfim, a prova é bem de ensino médio mesmo, cai todas as questões, todas as áreas do ensino médio e também tem uma redação. E, enfim, aí eu passei no vestibular do CDERJ e comecei a fazer. A minha experiência com o CDERJ está sendo muito boa, assim, de modo geral. E, assim, comparando, eu acho o CDERJ muito bom, assim, o sistema, o material deles é muito bom, eles trabalham com várias apostilas e tem a plataforma que eles divulgam vídeos e outros livros e outras atividades. Você tem os polos, ele faz a gestão, você escolhe, mas você entra por uma universidade, aí tem a UFRJ, tem a UENF, a UF, a UERJ. Então, como eu queria química, eu tive que escolher. E os polos da UENF eram mais distantes. O mais perto para mim era para Cambi, e ainda assim seria muito longe. E, na UFRJ, eu já tinha opções de polos mais perto. Aí eu acabei escolhendo a UFRJ por questão disso.